Mês de dezembro chegando, com certeza aquele clima natalino já instalado em todo o mundo. E em Campo Morão não poderia ser diferente e os Correios, já há muitos anos, vem fazendo esse trabalho com as crianças carentes através das suas cartinhas. É o Papai Noel dos Correios. Fala agora com José da Cruz, gerente da agência Moroense. Importante ação filantrópica dos Correios. Essa é uma ação que visa levar alegria e felicidade para essas crianças, especialmente das famílias mais carentes que, talvez sem a ajuda da comunidade, não tivesse a oportunidade de ganhar o seu presente natal. Qual o perfil dessas cartinhas para que possam ser respondidas, para que a população possa entender qual é o espírito desse evento? O perfil das cartas que serão atendidas pelo Papai Noel são de crianças de áreas comprovadamente carentes, com até 10 anos de idade e pedidos que possam ser facilmente adotados pelos seus padrinhos. Vale lembrar que eletrônicos, computadores, piscinas, tablets, estão fora do perfil do projeto e provavelmente não serão atendidos. E as pessoas que estiverem interessadas em apadrinhar essas cartinhas, como que funciona? É só se dirigir até a agência dos Correios aqui da Francisca Albuquerque. Nós temos uma lista onde já tem o nome da criança, a idade, o que ela está pedindo. E ele pode escolher e a partir daí ele pode verificar a cartinha também se ele quiser. Nós receberemos as cartas das crianças até o dia 2 e os padrinhos têm até o dia 8 para trazer os presentes que nós faremos a festa da entrega no dia 16 de dezembro. A festa será aqui em frente aos Correios? A festa será aqui na área, nos fundos do Correio. Nós temos um espaço próprio onde todos os anos nós organizamos essa festa de entrega. porque só o presente é pouco, então nós fazemos uma festa para eles e depois que eles brincam, se divertem, nós entregamos o presente. Muito bem, senhor. Então vamos reforçar aí para a população moroense a participação. Todos os anos a participação é muito boa e esse ano não poderia ser diferente. Perfeito. Eu quero mais uma vez agradecer o elevado espírito de solidariedade da comunidade moroense que ano a ano vem nos ajudando a fazer desse projeto um sucesso. E mais uma vez contamos com vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.